A Comitiva do Rei abriu o caminho entre a multidão que se apinhava sob o sol escaldante, para presenciar o evento mais esperado por todos, a execução de um condenado a morte. Sobre o cadafalso estava ele, esquálido, raquítico e anêmico. Seu delito, desacato. Ele olhava para aquelas pessoas enquanto experimentava uma sensação de pena e receio, pois como eram elas capazes de apreciar tão degradante espetáculo? Como? Os minutos se passavam, entretanto, o que mais o afligia não era de fato seu fim iminente, mas a quão leiga eram aquelas mentes facilmente manipuláveis que aguardavam feito lobos famintos pela ação do carrasco. Como poderiam essas pessoas, quem sabe um dia, serem livres para ao menos, protestarem, ou simplesmente libertarem-se de suas amarras invisíveis, para quem sabe assim, lutarem pelo mínimo mérito de liberdade, sendo esta constituída por direitos e deveres, e não apenas resumirem-se a meros pagadores de encargos, pobres, abandonados e sem perspectiva. Bem, talvez agora, pensou ele, eu sirva como seu entretenimento macabro, para que assim possam alimentar sua vontade absoluta de apreciarem a morte, como se ela fosse mais um deles, e que toda vez que o rei ordenasse, ela estaria lá, pronta para ceifar mais uma vida, satisfazendo assim, seu ego e sua soberania sangrenta. De repente, o carrasco se aproximou da alavanca que abriu cada falso, no entanto, antes de puxá-la e dar cabo àquela vida miserável, ele olhou bem nos olhos do condenado, que não demonstrava medo. Ao encarar aqueles olhos soturnos, o carrasco pôde sentir uma gota apenas, de um sentimento de apatia, mas que logo espantou como uma mosca, ansioso pelo sinal do rei, para prosseguir com o espetáculo. As pessoas riam e se agitavam, ansiosas pelo momento em que a corda sufocasse aquele pescoço magro, entre elas, velhos, moços e crianças. Bem, acho que chegou a hora de deixar este mundo, pensou ele, deixando aflorar um discreto sorriso, ao imaginar que, definitivamente, ele seria liberto de toda a sua indignação e certeza de que todas aquelas pessoas jamais estariam livres enquanto vivas e leigas, e que somente a sabedoria poderia, enfim, libertá-las, caso contrário, à morte. Quando os pêndulos do relógio bateram às dezesseis horas, naquela tarde quente de céu anuviado, as mãos submissas do velho carrasco puxaram a alavanca, deixando pender aquele corpo seminu e suado para deleite de todos. E, então, satisfeitos, eles voltaram aos seus afazeres, como cavalos que trabalham duro, sem reclamar, em troca de um coxo de milho. Legenda Adriana Zanotto